O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de terreiros de matriz africana do país. São cerca de 60 mil, conforme dados da Federação Afro-Umbandista e Espiritualista do Estado, a FAUERS. Há cinco anos, a entidade desenvolve um trabalho comunitário onde os conceitos da religião africana auxiliam na inclusão e no resgate da cidadania. Teresinha está no Lar São José, mantido pela FAUERS há quase três anos e é uma dos 45 moradores da casa. Ela conta que, com a ajuda dos profissionais, reaprendeu a ler e melhorou a memória, além de ter começado uma nova história de vida. Eu vim para cá e estava na cadeira de roda. E depois eu fui me esforçando, me esforçando, e depois de quatro anos eu comecei a caminhar. Eu comecei pelo andador, né? Depois do andador eu comecei a caminhar normal. Tive um namorado, o namorado me ajudou também. Entre as diversas ações da instituição estão a defesa da biodiversidade e a valorização dos recursos naturais. Cartilhas de educação ambiental são levadas a escolas e universidades. Conforme a FAUERS, como os orixás são elementos da natureza, existe uma preocupação constante das religiões africanas com o meio ambiente. Nós levamos para dentro dos terreiros a importância das oferendas, mas também da diversidade e da biodiversidade, a ecologia, né? Então a gente vem trazendo hoje, orientando cartilhas, informativos, auxiliando os terreiros a fazerem suas oferendas de uma forma biodegradáveis. Uma forma que não agrida o meio ambiente, tendo em vista que nós somos, a natureza é o altar de todos nós. Para Alfonso Sim, que já foi menino de rua, o objetivo da federação é mostrar às pessoas que sempre é possível mudar uma história, seja em uma sala de aula ou em um presídio. O trabalho pedagógico da entidade ensina tanto a questão histórica quanto a religiosa. Quando a gente começa a mostrar, dentro das escolas, dentro da sociedade, que a reinserção das pessoas que sofrem todo tipo de preconceito, tanto dentro do sistema prisional como dentro da sociedade discriminada hoje pelo seu culto, na sua religião, a gente consegue trazer a clareza e trazer as pessoas para a sua valorização. Publicado hoje no Diário Oficial da União, edital para preenchimento de 1.830 vagas em cursos de inglês gratuitos do programa Inglês Sem Fronteiras. No Rio Grande do Sul, cinco universidades federais vão disponibilizar vagas. URGS, Federal de Rio Grande, Federal de Pelotas, Federal de Santa Maria e Federal do Pampa. Podem concorrer para o processo seletivo, alunos de graduação, mestrado ou doutorado. As informações estão na internet. As inscrições abrem a partir do meio-dia do dia 31 de julho e vai até o meio-dia do dia 8 de agosto. Uma experiência do Instituto Estadual de Educação Paulo Gama, Escola da Região Leste da capital, mostra como é possível transformar a maneira dos alunos encararem o aprendizado. E os projetos dos estudantes vão formar um museu. Dos grandes pensadores do passado aos contemporâneos. Nesta sala de aula, dedicada aos estudos científicos, o fóssil de um peixe de 150 milhões de anos atrai o olhar como um imã. E o tão terrível tiranossauro-rex, aquele do período Cretáceo, fica pequeno, quase minúsculo, diante de tanta curiosidade. A gente está escavando, tirando aqui dos excessos, para conseguir tirar esse fóssil de tiranossauro-rex. Tem que ter bastante paciência para conseguir tirar, sem quebrar o fóssil. A escolha pelo trabalho minucioso foi do grupo de estudantes, mas a ideia de um projeto interdisciplinar que instigasse a curiosidade e ajudasse os alunos a construir o próprio conhecimento, foi retirada de um livro escrito por este professor. Em vez de trabalharmos conteúdos para transpô-los para a realidade, nós tentamos entender a realidade e, na tentativa de entender um fenômeno, de entender algum elemento da realidade, os conteúdos vêm à tona e são trabalhados. Então, no percurso da pesquisa, na caminhada da pesquisa, os aprendizados ocorrem. A preocupação não é com o banner ou com a amostra que vai ser produzida no final ou com o museu, exatamente, que são culminâncias e pontos finais. A minha preocupação é com o decurso deste processo de pesquisa. Na medida em que os estudos avançam, os projetos passam a tomar forma física, igual a este aquário montado por Lucas e que servirá para a recriação de peixes, uma experiência que devolveu ao estudante o gosto pelo aprendizado. Muito legal o senhor ensinar essa coisa com aquário e tudo mais, porque, antigamente, a senhora só passava a coisa no quadro, daí tu, bah, um negócio chato, assim. Daí, quando ele começou a fazer esses projetos, ficou muito mais interessante a aula dele. Projetos como o de Lucas é que vão formar o futuro Museu da Escola, previsto para ser inaugurado em 2015. O trabalho dele e o de outros estudantes ficará exposto no colégio, alguns nesta sala e outros distribuídos pelos corredores. Para a diretora, são projetos como este que ajudam a combater a evasão escolar, um dos principais problemas enfrentados no ensino médio. É muito difícil fazer o aluno concluir o primeiro ano do médio. Quando a gente consegue que ele ultrapasse o primeiro ano do médio, praticamente deixa de existir a evasão. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição, às sete e meia da noite, voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho